Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mallorca bate Valencia no Campeonato Espanhol, o Mallorca derrotou o Valencia por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira no estádio Iberostar de Mallorca. A partida foi a 36ª e penúltima rodada da edição 2022-2023 do Campeonato Espanhol, La Liga. Conferência. Horário Majorca X Valencia Mallorca X Valencia Poto anuncia na próxima rodada, o Mallorca enfrentará o esperado campeão Barcelona. O jogo será no domingo, no estádio Camp Nou, a partir das 14h00, horário de Brasília. Enquanto isso, o Valencia enfrentará o Espanhol no mesmo dia, e no mesmo horário. Acontecerá no estádio Mestala, em Valencia. O cenário ontem é uma fonte de notícias credíveis para o futebol ao vivo. Visite nosso site para mais conteúdo exclusivo. Como foi a partida? Em campo, o Valencia, mesmo como visitante, escalou para o Mallorca na primeira já duas finais, um tanto perigosas em sete minutos, mostraram sua vontade de vencer fora de casa, após o que o Mallorca melhorou e começou a equilibrar o jogo, criando até algumas chances de gol. Na reta final do primeiro tempo, o Valencia voltou a crescer e tentou, se afirmar, o que assustou os donos da casa. Mas no final, Mallorca e Valencia não fizeram um bom primeiro tempo, e foram para o intervalo empatando em 0x0. Nos minutos finais, o Valencia fez sua primeira boa recuperação com Hugo Duro aos sete minutos. Na volta, ele pegou a bola na área, e cabeceou para o gol, mas a bola não entrou. Outra boa oportunidade para os visitantes surgiu aos 17 minutos, por intermédio de Javier Guerra, que mandou a baliza. O goleiro do Mallorca fez uma defesa, mas dois minutos depois o Mallorca marcou o primeiro.